Gente, vamos começar o treino de hoje ao ar livre. Vamos começar fazendo 20 minutos de caminhada, tá bom? Uma caminhadinha bem tensa. Você pode fazer de 20 a 30 minutos. Depois você vai aquecer, alongar, que eu não filmei, mas eu dei uma boa alongada. E aí você vai pra prancha. Faça 4 séries de 30 segundos de prancha, pessoal. Que o ideal é fazer no final, né? Mas acabou aparecendo aqui, então... É isso. Faça essa prancha. Depois você vai para a passada. 4 séries, tá? 10 vezes indo, 10 vezes voltando. É uma série. Aí eu tô fazendo a primeira passada indo, né? 10 repetições. Aliás, 10 repetições. Aí, quando chegar lá, você dá uma respirada pra se recompor e volta 10 vezes de novo. Você vai fazer isso até completar os 10 e vai repetir 4 vezes, tá bom? Então, vai fazendo a sua série bonitinha. Toma um pouquinho de água e já vai para o afundo. Esse afundo eu fiz 30 repetições com uma perna. 30 repetições com a outra perna. Aí você vai ver a sua resistência. Quanto o mínimo você consegue fazer? Você vai no seu limite, tá, gente? Faça o afundo. 30 vezes. Cuidado pra não perder o equilíbrio durante o treino. Então, respira, prende o abdômen, né? Pra manter ali o abdômen mais rígido. Não deixa o ar preso na barriga. Solta esse ar. E faça aí o seu afundo. 30 repetições e 4 séries, tá bom? A cada 60, né? As duas pernas vai dar 60. Então, você para. Bebe uma água, dá uma respirada e volta. Continuando aí a sua sequência de afundo. Esse é o terceiro exercício de perna. Agora você vai fazer o agachamento, tá? Eu fiz 50 repetições direto. Se você não conseguir, você pode fazer 2 de 25. Esse agachamento, ele não ficou muito legal porque eu não reparei, né? Não olhei pra lente da câmera que não tava focada em mim. Mas não tem problema. O importante é você ver ali, ó, posicionamento da perna. E sempre empurrar o glúteo pra trás. Pra pegar, né, o glúteo e pegar também o posterior de coxa. Aliás, ó, é o posterior e ali a... Ai, gente, esqueci o nome agora. Quadríceps. O quadríceps. Você vai pegar toda essa região. Respira fundo. Mantém o abdômen bem... Bem durinho, né? Mantém ele flexionado pra não entrar no seu abdômen, na sua barriga. E aí faça a sua sequência de agachamento. Depois você vai para o abdominal. Esse abdominal são quatro séries. Eu fiz 25 vezes. Quatro séries de 25. Aí você vai de acordo com o seu limite. Você não precisa fazer. Ai, meu Deus, eu preciso fazer. Não. Você pode começar com 15 e ir aumentando conforme a sua resistência. Aquela prancha que eu fiz no começo era pra estar no meio dessa sequência de abdômen. Só que na hora de editar o vídeo eu acabei colocando no começo. Mas não tem problema. Você pode fazer no começo e no final. Dá no mesmo. Aí você vai fazer esse com a perna também. Quatro repetições de 25. Tem uma hora que eu fiz só 20 porque eu já estava muito cansada. Mas é interessante você começar com 20 e ir aumentando ou vice-versa. E esse foi o treino que eu fiz no parque. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta o que vocês acharam. Pra finalizar, eu caminhei mais 30 minutinhos aí voltando pro... Pra pegar o carro, né? Fiz aí um cardiozinho só pra finalizar. Fui até o final da faixa e vou até chegar lá no estacionamento. E foi isso. Não esquece de deixar o like. Obrigada por assistir. Tchau.